Música Noite de terça-feira, a nossa equipe de reportagem encontra-se na rua Frederico Leda As informações que um acidente de trânsito acabou sendo registrado Segundo as informações, uma motocicleta modelo Bins, que havia sido pilotada por uma jovem Acabou colidindo na traseira desse carro, bem aqui nesse local E acabou perdendo o controle da motocicleta e vindo parar já aqui nessa área Inclusive as informações que acabamos recebendo, que a jovem foi identificada pelo nome de Carol O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência já está fazendo o trabalho de mobilização A informação é que há uma possível suspeita de fratura na perna direita A jovem já foi mobilizada e será encaminhada ao hospital aqui de Bacabal Seria essa, essa motocicleta modelo Bins, como você pode perceber, ficou bastante destruída A informação é que ela teria batido num carro que estava estacionado Ela acabou aí, então, perdendo o controle da motocicleta e caindo aqui nesse local A gente vai aqui acompanhando o momento que a equipe do SAMU está fazendo o trabalho de mobilização da perna direita Porque existe a suspeita de uma possível fratura nessa área Essas pelo menos foram as informações repassadas por parte da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência A gente está acompanhando aqui, de certa forma, a dor, o sofrimento dessa menor A gente vai aqui acompanhando o momento da equipe do SAMU Ela foi identificada pelo nome de Carol Essas, pelo menos, foram as informações que a gente acabou recebendo A gente está aqui acompanhando o momento que tem uma pessoa aqui conversando com ela Chegando aqui mais perto para saber aqui, o estado de saúde realmente dessa jovem Que acabou sendo acidentada, sendo vítima desse acidente de trânsito É um momento de descuido, acabou-se havendo essa colisão A informação é que ela teria colidido com o carro aqui, que estaria aqui nesse local Inclusive, ela teria sido jogada para esse local, teria vindo aqui para esse local Isso ocorre, inclusive, populares acabaram botando a motocicleta que ela transitava aqui na calçada do SESI Para que pudesse obstruir o trânsito, né? A gente vai aqui acompanhando todo o trabalho da equipe do SAMU O jovem aqui está cuidando, cuidando dela aqui Conversando com ela, né? Para poder manter ela mais tranquila Inclusive, um rapaz ia passando aqui no local E acabou presenciando toda essa situação O jovem aqui, inclusive, já vai ajudar Vai levar aí a motocicleta dela A gente vai acompanhando aqui, vai levar a motocicleta dela aí para o local A gente vai aqui acompanhando Olha só Vai levando já a motocicleta para poder guardar Inclusive, a jovem está aqui no local Você vê se o SAMU já acabou imobilizando a perna da jovem Acabou imobilizando A informação que acabamos recebendo é justamente essa Que ela vinha transitando nesse mesmo sentido E acabou colidindo com o carro E vindo aqui para o local Inclusive, os moradores se assustaram com a batida A zoada do acidente de trânsito E acabaram vindo para cá E acionando de maneira rápida o SAMU Que chegou prontamente E acabou fazendo todo esse atendimento A imobilização já foi feita E a Carol será encaminhada a um dos hospitais da cidade de Bacabal Provavelmente o Hospital Regional Doutora Laura Vasconcelos Para poder ter um atendimento médico detalhado Olha só Esse aqui é o momento que a jovem já vai sendo retirada aqui do solo Já foi posta em cima da maca Dessa primeira parte superficial amarela da maca Logo em seguida será posta aqui nessa outra Que é a colchoada Que vai ser posta dentro da viatura E encaminhada ao hospital A jovem sentindo bastante dores nesse momento Os socorristas do SAMU Os anjos da guarda da saúde Que cuidam tanto aqui no resgate Quanto no hospital Já estão à espera No intuito de poder dar o atendimento médico necessário A essa jovem que acabou Sendo acidentada Vítima desse acidente de trânsito No momento de descuida Acabou colidindo na traseira do carro E vindo parar aqui nesse local Olha só Esse aqui é o momento que Jovem aqui, inclusive o pastor também Acabou ajudando A equipe do SAMU Nesse atendimento médico Importante conversar aqui com o pastor Irmão, como é que foi que aconteceu essa situação aí? Não estava aqui não Estava aqui não, né? Mas como cidadão parou para ajudar aí, né? Graças a Deus está tudo bem Agora é só medicar no pronto-socorro E vai ficar tudo bem E presta atenção que o senhor estava com um cuidado muito especial Na questão psicológica, né? É isso porque eu percebi que ela estava muito afetada Por conta da africada Na questão da pancada, né? Porque na verdade é uma ovelha da nossa igreja E a gente tem todo o cuidado Professor, a gente pôde perceber que No momento que aconteceu o acidente Algumas pessoas puxaram ela para cá Quando o senhor chegou, ela já estava aqui? Já estava aqui já Cheguei e já estava aqui já Graças a Deus ter vindo uns irmãos que pararam aqui E deram uma ajuda Parou para dar o atendimento, né? Isso, isso Ela vinha da igreja, é isso? Ela estava no culto Ela veio deixar um irmão aqui na frente Aí aconteceu esse acidente aí Infelizmente, né? A vida é assim, dessa forma, né? Acontece os altos e baixos Sem nós Dá para perceber, né? Mas graças a Deus está tranquilo Vai ser atendido agora E vamos orar para que dê tudo certo O nome do senhor aí? Pastor Billy Graham Tá bom, obrigado, viu? Valeu A gente conversou aqui com o pastor A respeito dessa situação Ele que já chegou aqui no momento Que já teria acontecido o acidente A Carol já vai ser encaminhada ao hospital E agora vamos unir força Junto com as orações do pastor E também de todo o pessoal da igreja No intuito de trazer o melhor atendimento Para a Carol E que tudo possa acontecer Da maneira que Deus permitir